Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Todo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no resto de mim Coração divide em nós Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade É uma invasão no resto de mim É a sua indiferença que me mata É a sua indiferença que me mata É uma invasão no resto de mim Coração divide em nós Mas na sua falta Uma parte é o começo Diz a verdade 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 Mais uma vez Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Que me leve pela vida ao coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta eu recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Amo você Amo você Amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Amo você No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega Quem vai sair arruma, as coisas foi na mala Enquanto o outro fuma, um cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido, um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Mas barba lava o gato, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobregado E põe aquela roupa, que agrada o seu amar E passa a tarde toda, cuidando da beleza Cantar a luz de velas e amor de sobremesa E perto do ouço, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, quem olha não tem jeito De duvidar agora, da força da paixão E três corações, dois corações e uma história E três corações e uma história E perto do ouço, a vida é diferente E perto do ouço, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão que vem Dois corações e uma história A força da paixão que vem Dois corações e uma história Dois corações e uma história A noite bem-vinda Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Pois você Pois você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz O amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Foi feliz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Não vou negar que sou louco Você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Por ter saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Não vou negar você, meu doce mel E um pedacinho de sangue Eu não vou negar Você, minha força amada, minha alegria Meu corpo de fadas, minha fantasia Quase que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio e consequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe comigo, que eu vejo em mim Me vejo em mim Que faz eu pensar em você e esquecer E mais eu esquecer minha vida Ainda pra viver Ah, é o amor Me derrubar uma base forte Da minha paixão E veio me entender Que a vida é igual a ser E você Não vou negar você, meu doce mel Eu pedacinho de sangue Ah, eu não vou negar Ser minha força amada, minha alegria Meu corpo de fadas, minha fantasia Faz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio e consequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim E vai dar um beijão em você e esquecer O que faz eu esquecer minha vida Ainda pra viver Ah, é o amor Me derrubar uma base forte Da minha paixão E fez eu me derrubir É nada assim É nada assim Ou nunca Ou nunca Ou nunca Eu nunca Errubar uma base forte É nada assim Para viver Ainda Eu nunca Ele nunca Ele nunca Eu nunca Eu nunca Ja, tocar Eu nunca Sou esse Não Você Mas Eu nunca Eu nunca Eu nunca Agora! Mas o tempo corre a estrada E o cansaço bem dominou Minhas mistas se escureceram E o final da corrida chegou Meus amigos, esse mandão tornou-se um hino Por esse mandão de Deus E para a nossa felicidade O filme Estrada da Vida Sonhei com você está junto com ele Vamos juntos, quero ver! Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo corre a estrada E o cansaço bem dominou Minhas mistas se escureceram E o final desta vida chegou Meus amigos, um abraço canhoso a todos Um bom dia, um bom fim de semana para todos Na santa paz de Deus Um som do milenário E um abraço do Zé Rico para vocês Obrigado amigo Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando, sem eu merecer Se eu sou esse, é onde ela mora Juro, partia voando agora E nos meus braços, ia adormecer Vem, vem o vento trazendo canções São, são pedaços de recordações Castigando, sem eu merecer Se eu sou esse, é onde ela mora Juro, partia voando agora Juro, partia voando agora E nos meus braços, ia adormecer Vem, vem Vem Conheci uma morena, numa festa de pião Bota e chapéu de cor, com um berrante na mão Quando olhei nos olhos dela, quase caí de emoção Seu jeito de boiadeira, apaixonou meu coração Fiz dos meus braços um maço, num só abraço ela eu lassei Ela então me deu um beijo, outro desejo a ela vale Jovemão de boiadeiro, no braço inteiro já fui campeão Agora minha morena quer entrar na arena O seu coração Oi, morena, boiadeira Repica esse berrante e diga que vai me dar o seu calor Oi, morena, boiadeira Quero ser seu peão, quero seu coração, quero seu amor Fiz dos meus braços um maço e num só abraço ela eu lasse Ela então me deu um beijo, ela me deu um beijo E diga que vai me dar o seu calor Oi, morena, boiadeira Oi, morena, boiadeira Quero ser seu peão, quero seu coração, quero seu amor Quero ser seu coração, quero seu amor Quero ser seu coração, quero seu amor Quando a gente se amou Quando a gente se amou a primeira vez O amor em nós dois a primeira vez E um sorriso invadiu nossos lábios A primeira vez Quando a gente se amou a primeira vez Foi tão lindo o amor que a gente fez Foi tão bom dividir com você Sua primeira vez Sua primeira vez Nossa primeira vez Quando eu pensei que já estava no seu coração Você me olhou dentro dos olhos e disse que não Deixei você porque achei que eu estava sonhando E quando acordasse estaria ao seu lado te amando Então o barulho da porta me trouxe de volta a minha lucidez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto da nossa primeira vez Quando a gente se amou a primeira vez Quando a gente se amou a primeira vez Foi tão lindo o amor que a gente fez Foi tão bom dividir com você Sua primeira vez Sua primeira vez Nossa primeira vez Quando eu pensei que já estava no seu coração Você me olhou dentro dos olhos e disse que não Deixei você porque achei que eu estava sonhando E quando acordasse estaria ao seu lado te amando Então o barulho da porta me trouxe de volta a minha lucidez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto da nossa primeira vez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto da nossa primeira vez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto da nossa primeira vez Em sonhos eu vejo seu rosto e ainda sinto o gosto da nossa primeira vez Vou rodando a estrada Vou rodando a estrada, sigo o meu caminho para bem distante Sou o caminho ao meio, ganho minha vida de mãos no volante A paisagem linda, sigo o meu caminho A paisagem linda me faz mais ainda louco pra chegar Pois ela me espera com seus beijos Quando eu vou rodando Sou o caminho ao meio, sim Também amo a estrada A estrada é meu segundo amor Primeiro amor Que foi em casa Sou o caminho ao meio A estrada é meu segundo lar Primeiro são os braços dela Eu vivo por ela E vive pra me amar Quando a saudade bate muito forte E vejo a foto dela E no pensamento Como se fosse um filme Faço amor com ela Piso mais um pouco Rodo mais depressa Deixo o chão pra trás Quero chegar logo Pra ter medo doce Que só é a alma Sou o caminho ao meio, sim Também amo a estrada A estrada é meu segundo amor Primeiro amor Que foi em casa Sou o caminho ao meio A estrada é meu segundo lar Primeiro são os braços dela Eu vivo por ela E vive pra me amar Eu vivo por ela Eu vivo por ela Eu vivo por ela Eu vivo por ela Me diz como vai ficar Me diz como vai ficar Se o gosto Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo que eu sinto Tudo aqui lembra A você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama meu peito Me deixa arretado E cheio de medo Todo apavorado Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem fora de hora É uma situação Que não tem quem Dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Música Música Quem já teve na vida Quando criança Quando criança Um brinquedo E notou E notou que bem cedo Ele perdeu seu valor Pois eu tive Pois eu tive também Um bem que pouco Se alcança Uma bonequinha Criança A quem eu tenho Um amor A bonequinha Criança Hoje é mulher De verdade Com a realidade Pela mentira A mulher 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 Que de um beijo Tão doce Ao me deixar Transformou-se Uma boneca De papel Boneca Eu sou menino Lagoado Vejo brinquedo Quebrado Eu perdi toda alegria Boneca Pra ter a felicidade Quero mostrar a saudade De quem já foi mol sage É um dia A dona é minha criança Fosca mulher É verdade Trouxou a realidade Pela mentira Joel A bonequinha Criança Que tinha um beijo Tão doce Ao me deixar Transformou-se Numa boneca De papel Boneca Eu sou menino Agoado Vendo brinquedo Quebrado Eu perdi toda alegria Boneca Prazer e felicidade Quero matar A saudade Quero matar a saudade Ele que já foi morrendo Um dia Cansei de mentir pra mim E decidi o que fazer Agora Agora vou dizer que sim Vou mostrar que gosto de você Vou voando Deslizando ao vento Sem saber onde chegar Se um dia Se um dia vou em pensamento Te encontrar em algum lugar Vou abrir os olhos Perder o medo Deixe o sonho me levar Vou dizer pro mundo inteiro agora Que cansei de me enganar Assumindo Assumindo que sou todo seu E aprendi a te amar E se a vida acabar E se a vida acabar Contigo eu quero estar Não vou desistir Vou acreditar Eu vou ser pra mim É melhor que o ar Não vou desistir Vou soltar a voz Vou até o fim Eu só penso em nós Cansei de mentir pra mim E decidi o que fazer Agora vou dizer que sim Vou mostrar que gosto de você Vou voando Deslizando ao vento Sem saber onde chegar Se um dia vou em pensamento Te encontrar em algum lugar Vou abrir os olhos Perder o medo Deixe o sonho me levar Vou dizer pro mundo inteiro agora Que cansei de me enganar Assumindo que sou todo seu E aprendi a te amar E se a vida acabar Agora contigo eu quero estar Não vou desistir Vou acreditar Ter você pra mim É melhor que o ar Não vou desistir Não vou desistir Vou soltar a voz Vou soltar a voz Vou até o fim Eu só penso em nós Eu só penso em que você Não vou desistir Eu só penso em que você Não vou desistir Eu só penso em que você Qual o teu segredo Venha me contar Não tenha medo Não tenha medo Eu só penso em que você Não vou desistir Eu só penso em que você Não vou desistir Eu só penso em que você Não vou desistir Não vou desistir Eu só penso em que você Você precisa de muito carinho Olhe para a rosa não para o espinho Deixe o perfume se salar de nós Qual o teu segredo? Venha me contar Venha me contar Não tenha medo De se machucar Timidez em teu olhar Medo de amar Enche os olhos De uma vez Dá um beijo Pra que Timidez Gostaria que você Parasse de ter medo Não existe amor Atrás de um segredo Vê se dá uma chance De ficar no sol Acho que você Precisa de muito carinho Olhe para a rosa não para o espinho Deixe o perfume se salar de nós Gostaria que você Parasse de ter medo Não existe amor Atrás de um segredo Vê se dá uma chance De ficar no sol Acho que você Precisa de muito carinho Olhe para a rosa não para o espinho Deixe o perfume se salar de nós De ficar no sol Nunca será Descubirá Com as minhas Coisas E eu te vi com ele, ali no mesmo bar, na mesma mesa que a gente se encontrou, se beijou, se apaixonou. Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você, meu Deus, aonde eu tava com a cabeça, fiz besteira, tô num beco sem saída. Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você, meu Deus, aonde eu tava com a cabeça, que loucura que eu fiz na minha vida. Eu te vi com ele, ali no mesmo bar, na mesma mesa que a gente se encontrou. A gente se encontrou, se beijou, se apaixonou. Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você, meu Deus, aonde eu tava com a cabeça, fiz besteira, tô num beco sem saída. Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você, meu Deus, aonde eu tava com a cabeça, que loucura que loucura que loucura que loucura que loucura que eu fiz na minha vida. Olha eu aqui perdido, pagando caro por não ter você, meu Deus, aonde eu tava com a cabeça, que loucura que loucura que loucura que loucura que eu fiz na minha vida. Eu te perdi, eu te perdi. Eu não sabia que queria só ficar, agora eu tenho certeza que não vai me amar. Se tivesse me avisado, eu não ia entrar nessa história de querer me apaixonar. Pra você foi mais um cara que você ficou, agora vai embora e leve junto esse seu amor. Amor de uma noite é como sonho de verão, no fim de tudo quem paga a conta é o coração. Sonho de amor pensei que eu ia viver, mas foi um pesadelo eu preciso esquecer. Amor de uma noite é como sonho de verão, no fim de tudo quem paga a conta é o coração. Eu não sabia que queria só ficar, agora eu tenho certeza que não vai me amar. Se tivesse me avisado, eu não ia entrar nessa história de querer me apaixonar. Pra você foi mais um cara que você ficou, agora vai embora e leve junto esse seu amor. Sonho de amor pensei que eu ia viver, mas foi um pesadelo eu preciso esquecer. Amor de uma noite é como sonho de verão, no fim de tudo quem paga a conta é o coração. Sonho de amor pensei que eu ia viver, mas foi um pesadelo eu preciso esquecer. Amor de uma noite é como sonho de verão, no fim de tudo quem paga a conta é o coração. Sonho de amor pensei que eu ia viver, mas foi um pesadelo eu preciso esquecer. Amor de uma noite é como sonho de verão, no fim de tudo quem paga a conta é o coração. No fim de tudo quem paga a conta é o coração. No fim de tudo quem paga a conta é o coração. No fim de tudo quem paga a conta é o coração. Eu consigo disfarçar, meu Deus eu não aguento mais a falta que esse amor me faz aqui. Um dia vai passar também e eu nem sei se você vem pra me livrar de tanta dor, pra reviver o nosso amor, enfim. Talvez devemos aceitar, que é o momento de se amar Talvez devemos decidir, pelo recomeço e não o fim Estou em suas mãos, e só em suas mãos Nas mãos de mais ninguém, ou entre o mal e o bem Pois eu sim e eu não, buscando a solução pro meu problema Eu quero amar você, e só amar você Não quero mais ninguém, só você me faz bem Me dê a sua mão, te dou o meu coração Pra vida inteira Talvez devemos aceitar, que é o momento de se amar Talvez devemos decidir, pelo recomeço e não o fim Estou em suas mãos, e só em suas mãos Nas mãos de mais ninguém, ou entre o mal e o bem Tô entre o sim e o não, buscando a solução pro meu problema Eu quero amar você, e só amar você Não quero mais ninguém, só você me faz bem Vem, me dê a sua mão Te dou o meu coração Pra vida inteira Eu quero amar você, porque você me faz bem É uma história É uma história Eu quero amar você, eu quero amar você Obrigado.